E agora falando em transparência, o cidadão brasileiro ganhou nesta quarta-feira ontem mais uma ferramenta para acompanhar as ações do governo federal. É a Agenda Mais Brasil. Vamos conhecer na reportagem. A plataforma Agenda Mais Brasil traz informações dos projetos, programas e políticas públicas considerados prioridade pelo governo. O projeto é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. No endereço gov.br barra Agenda Mais Brasil, estão 24 projetos, divididos em temas como saúde e segurança pública. O usuário também pode se cadastrar para receber informações pelo smartphone via WhatsApp. Estão na plataforma, por exemplo, o projeto Acolhida, iniciativas de combate à corrupção e ao crime organizado, o programa Criança Feliz, projetos de infraestrutura, saúde e educação, além da nova Previdência. A população passa a ter em suas mãos informações e números que demonstram o trabalho dos diversos ministérios e órgãos governamentais, definidos por temas orientadores, que representam os principais anseios da nação brasileira. A divulgação é uma forma de manter a população informada sobre as atividades do governo, segundo destacou o presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento aqui no Palácio do Planalto. É também uma prestação de contas à sociedade. Nós queremos, cada vez mais, de forma prática e objetiva, permitir a todos no Brasil que possam acompanhar a execução de suas obras e, em percebendo algo anormal, colaborar no sentido de que aquela obra seja redirecionada, o que diz respeito aos seus gastos. E aí